E a Secretaria Municipal de Saúde começou a intensificar nesta segunda-feira a busca ativa de crianças que não se vacinaram contra a poliomielite na capital do estado De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 160 mil crianças de 1 a 4 anos não compareceram aos postos para tomar a dose extra contra a paralisia infantil na capital O esquema vacinal da poliomielite é composto por doses aos 2, 4 e 6 meses de idade Mais uma gota aos 15 meses e outra aos 4 anos A Prefeitura vai usar os cadastros de nascidos vivos e do programa de saúde da família para localizar os faltosos A família poderá receber uma ligação telefônica ou a visita de um agente de saúde para convencer o responsável a vacinar o seu filho Uma situação muito preocupante, as crianças deixaram de se vacinar nesse período de Covid-19 E hoje a gente tem 160 mil crianças descobertas para a poliomielite Significa que 160 mil crianças estão suscetíveis a essa doença tão terrível É muito importante que os pais levem os seus filhos para as unidades de saúde para se vacinarem E aí